Oi amiga, eu faço um lencinho rejuvenescedor pra deixar você mais jovem, pra limpar o rosto e eu quero mostrar pra vocês como eu faço. É fácil, hidrata muito a pele, deixa a pele mais bonita, limpa a maquiagem, é 10, tá? Muito fácil mesmo de fazer e eu tenho certeza que você vai querer fazer hoje. Você vai pegar um potinho com tampa, ó, que a gente vai colocar aqui dentro, tá? O que você vai colocar aqui? Um pouco de água filtrada, tem que ser filtrada pra não mudar o cheirinho, tá? Pra ficar com o cheirinho sempre agradável. Você vai colocar também, aqui nessa misturinha, um creme hidratante. Pode ser qualquer creme que você tiver aí, tá? Pro rosto de preferência. Então, você pega, não é muito não, tá? Uma quantidade de mais ou menos uma colher, tá? De creme hidratante. Depois disso, o que que você vai precisar? Óleo de semente de uva, tá? Porque ele contém resveratrol, que vai deixar você mais jovem. O óleo de uva, de semente de uva, é maravilhoso pra pele. Então, você coloca uma quantidade, assim, de umas dez gotinhas, mais ou menos, nessa misturinha aqui, ó, tá? Colocou as dez gotinhas aqui, tá? Praticamente pronto o nó, a nossa misturinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Você pega uma colherzinha, dá uma misturada boa, assim, em todos os ingredientes, ó. Dessa forma que eu tô te mostrando. E agora, você vai colocar os lencinhos aqui dentro, tá? Assim, ó, deixa eu puxar mais pra cá, pra vocês verem, ó. Coloca e dá uma apertadinha. Aí, vem com os lencinhos aqui, ó. Eu não faço muito, eu tipo faço uns dez, uns cinco, dez. Aí, depois eu faço de novo, né? O cheirinho fica bem agradável. Se você quer até colocar uma essencinha pra dar um cheirinho, uma essência, um óleo essencial, também fica bom, viu, gente? Ó, coloca aqui uma quantidade até cobrir, tá? Quando você vê que já cobriu e não tem mais água, porque você vai apertando aqui, ele vai absorvendo água. O que você faz? Você vai virar, ó. Vira, tá? Pronto. Agora, ficou pronto o nosso lencinho. O que que você vai fazer? Quando você for pegar ele, você dá uma viradinha, faz assim, dá, aperta um pouquinho pra tirar o líquido dele, ó. Não muito, né? E você vai usar. Você vai perceber que a sua pele vai dar uma boa hidratada e vai tirar toda a maquiagem. Então, assim, antes de dormir, é bem legal você fazer isso aqui, tá? Ó, limpa todo o rosto, tira a maquiagem, ó. Olha pra você ver como saiu toda a maquiagem. É bem interessante. É uma tiquinha rápida que eu queria vir aqui ensinar pra vocês e deixa a pele, assim, maravilhosa. Tenha sempre pra você usar que vale muito a pena, tá? É, gostou da dica, amiga? Ah, espero que vocês tenham gostado, hein? Porque o borrou que saiu tudo aqui, ó. Manda pra tua amiga que ela fica gastando horrores com demaquilante, com produtos pra limpar a pele. Porque aqui, amiga, não precisa de muita coisa, não. Você viu que é bem facinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e até o meu próximo vídeo. Tchau!